É, é o que eu vou fazer. Até que enfim, Gaio. Garoto, o que você quer aqui? O que você acha? Continuação de ontem. Já descansou demais. Hoje vai ter que lutar é comigo, Gaio. Mas vocês são mesmo professor e aluno? Está preparado? Puxa vida, o cara está de ressaca ainda. Perdeu uma valentia de ontem. Seu ganalha. Fique sabendo que numa briga vale tudo, garoto. Fique sabendo que na briga vale tudo.